Música Olha atenção, atenção, daqui a pouco tem novidades sobre o leilão do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Acessórios 3 vias, tudo em peças e acessórios para o seu caminhão, então picape. Na acessórios 3 vias você encontra produtos da melhor qualidade e marcas com preços os melhores da região. Confira só, buzina ar elétrica clássica e duas cornetas de ferro instalada por R$ 249,90. Retrovisor para apego e axor da Bepo sem braço por R$ 139,90. Aditivo para radiador, todos a partir de R$ 5,90 o litro. Confira muitas outras informações na acessórios 3 vias, rua Batista Raff 53, Aparecidinha Campinas ou no site. Você pode acessar acessórios3vias.com.br, está tudo lá. Ou então pelo telefone que está na tela, 3782 6060. E agora a ponte preta, põe na tela. Deixa eu ver na tela. O domingo terminou assim, com o Felipe Bastos, atleta revelado pelo Vasco, vibrando muito com a vitória da ponte em cima do clube que ainda detém os direitos do jogador. Ali no calor do momento, pelo jogo que foi, pela emoção do jogo que foi, não tinha como ficar contido e não é falta de respeito com o Vasco, mas eu estou torcendo pelos meus companheiros, eu estou torcendo pela ponte preta e aqui eu me sinto em casa. Antes, muita coisa aconteceu dentro de campo. Um dos pivôs do início do sofrimento foi o zagueiro Diego Sacomã, autor do segundo gol contra nos dois últimos jogos do Brasileirão. A gente sabe que o que aconteceu foi uma infelicidade, né? Nenhum jogador gosta de fazer um gol contra. Então, cara, e apesar do jogo em si, daquele momento, né? Que para mim estava sendo muito ruim, cara. É que eu até conversei com a minha esposa, com a minha família, às vezes tem males que vêm para o bem, né? E foi o que aconteceu no jogo do domingo, né? Nunca mais o zagueiro vai esquecer o que passou e viu naquele 27 de outubro de 2013. Quando o juiz apitou foi, assim, emocionante para mim, vendo os jogadores me abraçando, os companheiros, amigos, meus irmãos, que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida inteira aí. Então, vai ficar marcado para a minha vida, para a minha carreira como um jogo histórico. Vitória garantida, três pontos a mais no Brasileirão, união do grupo confirmada. Além de tudo isso, a batalha diante do Vasco serviu para que todo mundo provasse um aperitivo do que vai ser o jogo da próxima quinta-feira contra o Vélez. Cada dificuldade que a gente vem enfrentando, o grupo vem amadurecendo, então eu tenho certeza que a gente está preparada psicologicamente, taticamente, fisicamente, para enfrentar esse jogo contra o Vélez, que a gente sabe que é uma grande equipe, mas a gente também tem condições e capacidade de fazer um grande jogo e sair com a vitória. O volante Felipe Bastos, que estará de volta, a equipe sabe direitinho a maneira como os argentinos gostam de jogar. São jogos, assim, que são catimbados, eles tentam amarrar o jogo fora de casa, né? Tentam amarrar o jogo para tentar irritar a outra equipe, porque eles têm isso como... Olha, a Ponte dispensou ontem, Ramires já vinha treinando em separado, dispensou a de víncula, o lateral direito peruano, e também Fernando, aquele volante que entrou e entrou muito mal. Três jogadores não fazem mais parte do elenco pontipretano. Só uma frasezinha, rápida, não deixarão saudades. É, e só. Também não são só esses três aí, não, né? Não, tinha mais. Tem mais gente que pode pegar o caminhão. Olha, estamos em contato com o Marcos Sanluís, vamos ao local onde acontece daqui a pouco o leilão. E aí, Marquinhos, tem novidades? Pois não, pode falar. Tem sim, Batista, novidade. E quem vai explicar para a gente rapidamente, doutor Paulo Sousa, o pedido de tombamento que aconteceu em São Paulo, e, por exemplo, se o leilão acontecer, teoricamente, quem arrematar não vai elevar diante desse pedido de tombamento também. Boa tarde. Boa tarde, Bandeirantes. Não, o leilão acontece independente. Nós estamos tentando proteger o bem da família Bugrena. Não vai ser só com esse documento. Nós vamos entrar com diversas outras medidas. Nós temos aqui até a numeração do pedido de tombamento, que é 13-4407-2013. E nós vamos ingressar com outros pedidos também, para tentar preservar esse bem da família Bugrena. Muito obrigado, doutor Paulo Sousa. Portanto, aí esclarecendo, Batista, mais um documento que o Departamento Jurídico do Guarani tem em mãos, que é o pedido de tombamento do estado de Brinco de Ouro, Batista. Bom, Marquinhos, você está acompanhando o pedido de tombamento, não evita o leilão, não é isso? O leilão acontece e vai acontecendo normalmente, é isso? Exatamente. Foi o que disse o doutor Paulo Sousa. O leilão irá acontecer independente do pedido de tombamento, mas é mais um documento que o Guarani tem para se resguardar em relação ao patrimônio, ao que pertence à coletividade Bugrena, Batista. E também não significa que não poderá ser vendido, não poderá ser arrematado. Pode ser arrematado. O problema é que se for tombado, tem algumas coisas que são preservadas e que não poderão ser destruídas, não é isso? E outro detalhe, Batista, no que foi feito pelo juiz do Tribunal Regional do Trabalho, a unificação das matrículas, essa unificação não foi feita pela Prefeitura, que pediu para que o Guarani não as unificassem, entendendo que, por exemplo, um lote que tem um problema, se a unificação acontecesse na Prefeitura, todos os lotes passariam a ter esse problema. Então a Prefeitura não unificou, o Guarani não fez o pedido, quem unificou foi o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, e também baseando-se nesse detalhe, é que o Guarani entende que poderá realmente ter êxito no leilão que vai acontecer daqui a pouco, Batista. Agora, Marquinhos, é o Carlos Henrique, fica a pergunta, eu não sei se você imediatamente tem a resposta, se caso o brinco for tombado e não for leiloado, depois como é que vai fazer para vender? Bom, aí realmente é uma pergunta que nós teremos que fazer depois, para o Departamento Jurídico, nesse momento eu não tenho essa resposta, porque quando se tomba um determinado imóvel, ele passa a ser patrimônio histórico, patrimônio da cidade, e não existirá, portanto, a possibilidade da construção de um outro estádio. Mas a gente vai levar, se vai tentar arrancar do jurídico, do Guarani, essa informação para passar para o telespectador da TV Bandeirante, e também para quem acompanha a programação da Rádio Bandeirante, CH. Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Batista, um abraço. Um rápido intervalo, daqui a pouco uma da tarde, Neto Ló, que o Boca Larga vai falar. Um abraço, Marquinhos.